O Dia Nacional do Motociclista é comemorado hoje, 27 de julho. O Elias Viana está acompanhando neste momento um evento promovido por motoqueiros aqui no estado. Boa noite Elias, onde você está agora? Boa noite Guga, boa noite a todos que acompanham o Notícias Tocantins. Notícias Tocantins, eu falo agora diretamente da Praça dos Motociclistas, onde eles estão reunidos em um momento de confraternização, um momento de celebrar esta data especial. Hoje também é o dia de encerrar a campanha Ser ao Zero, que foi realizada aqui no Tocantins durante as últimas semanas. É por isso que agora eu quero falar com o Fernando Lucas, que é vice-diretor do Clube Esquadrão de Cristo aqui do Tocantins. Boa noite Fernando. Boa noite meu amigo, boa noite Guga, boa noite Tocantins. Fernando, foi semanas realizando esta campanha, eu gostaria que você falasse para a gente agora que tipos de ações foram feitas. Bem meu amigo, nós realizamos uma intensa campanha nas redes sociais, na TV, no rádio, no podcast, no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais que nós pudemos utilizar, que pudemos utilizar, nós utilizamos para disseminar esse conteúdo e as informações necessárias da campanha. Como que você avalia essa campanha? Bastante gente conscientizada, muitos resultados. Hoje vocês também fizeram uma motocicleta, passaram pela Teutônio Segurado, passaram pela Praia da Graciosa. Conta para a gente como foi esse movimento hoje. O movimento tanto de hoje foi para finalizar a campanha do Serol, que ganhou uma musculatura muito grande no Tocantins e foi para o Brasil todo. Hoje nós temos mais de sete estados que abraçaram essa causa também do Serol Zero e ela está repercutindo, acreditamos que daqui a alguns meses todo o Brasil está engajado junto conosco nessa campanha. Hoje nós fizemos essa brilhante motoata aqui em Palmas, comemorando o Dia do Motociclista e finalizando essa ação. Obrigado, Fernando, pelas informações. Guga, hoje pela tarde aí teve essa motocicleta, muitos motociclistas participaram, neste momento estão lá confraternizando, se divertindo. Parece que vai começar uma música ali daqui a pouco. Tem churrasco, estou sentindo o cheiro, viu? Está uma festa aqui animada e eu volto com você no estúdio, dizendo que amanhã tem uma matéria completa falando sobre o dia de hoje, sobre o evento, sobre esta festa e também sobre a campanha Serol Zero, realizada aí por vários clubes aqui do Tocantins. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Elias Viana. Um abraço aí para todos os motociclistas e parabéns!